Música 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 Assinta uma estrela, uma luz no meu lado E te passo no mundo que diz a palavra Que jamais eu te pego Se não quiser que eu venho o sentimento Pra me descanar E compreendo o povo de te abraçar E mesmo um beijo que ninguém do teu beijo Se não quiser que eu venho o seu coração